Música Música Como acontece ano após ano, a ATPL Caselas, empresa que opera na zona de Paris com o mais variado leque de serviços, tudo o que diz respeito à maquinaria para a execução de aterros, desaterros, obras públicas e afins, festeja o São Martinho nas instalações da sua empresa. A celebração do São Martinho com família, funcionários, clientes, colaboradores e amigos, festas das castanhas, como se diz por aqui, é feita de uma maneira especial. Uma tradição com décadas de existência onde a castanha e o vinho são róis como não podia deixar de acontecer no dia em que, segundo a tradição, e já diz o provérbio popular, no São Martinho vai-se à adega e prova-se o vinho. Paralelamente à tradição das castanhas e do vinho, o porco no espeto e a vitela assada na brasa fazem as delícias de todos os que marcam presença. O David, a Catarina, a Isabel e o Augusto Caselas fazem questão que, a boa disposição, a alegria e o convívio se realizem num ambiente saudável, onde a comemoração do padroeiro da empresa seja do agrado de todos. Com o chegar da noite, os lugares disponíveis na sala começaram a ser preenchidos, até ao ponto de as 700 cadeiras disponíveis não chegarem para todos os convidados que compareceram. O que deu origem é que tivesse que aparecer um reforço de mesas e cadeiras. Augusto Caselas, sócio-gerente, demonstra a sua satisfação pela forma como decorreram os festejos e congratula-se com o agrado de todos os convidados. Questionámos ainda se não foram demasiadas pessoas. Respondeu... O fim de semana é em grande, diz o Sr. João Xavier. Olá, boa tarde. Sim, senhora, tivemos o privilégio de termos aqui vários amigos, pessoal da casa, não é? Choferes, motoristas, secretaria, também tivemos aqui o Presidente de Montalegre, que agradeço de já, amigos de Montalegre que vieram especial para a festa. A festa não é grande, a festa não é grande. Os amigos é que são muitos, porque a festa, que seja, a festa que fosse para 10 ou para 100, a festa é a mesma, o vocalista é o mesmo, o fotógrafo é o mesmo, os cozinheiros são os mesmos. Depois a família, os amigos é que são muitos, para mim é um erogio. Mas ver-me assim com tantos amigos é um erogio para mim, então não é? É bom, é bom para mim, é bom para a empresa, quer dizer que temos gente que nos rodeia. São Martinho e Atepecazela já se faz há alguns anos, não é? Umas vezes melhor, outras vezes mais mal, mas o que importa é o convívio. Passamos a noitinha com amizade, amigos, mais uma vez, como digo, trabalhadores, pessoal da casa, clientes, que sem essa gente toda não haveria festa, graças aos amigos e trabalhadores, pessoal, que fazemos a nossa festinha. Espero bem que continue, se pudermos até pessoal e clientes, a festa vai continuar. E espero bem que o pessoal me entregue, e não só, que venha, ainda cada vez mais. Assim tem sido. Ano após ano, o número de pessoas tem vindo a aumentar. Alguns dos amigos da família Caselas, vindos de Portugal, respondem positivamente ao convite e não saem defraudados. Uma presença habitual é o Orlando Alves, o presidente do município de Montalagre, entre outros. É o habitual convívio de São Martinho, que é o gesto de simpatia que o nosso empresário, o Augusto Caselas, tem para com os seus colaboradores, os muitos amigos que tem por aqui espalhados, nesta região, e onde se enquadra, tem caixa também, melhor dizendo, a simpatia que tem pelo presidente da Câmara da sua terra, Natal, que faz questão de me convidar, e eu educadamente retribuo com a minha presença. É um gesto de simpatia também que eu tenho de ter para com ele, e sobretudo um gesto de reconhecimento, que na minha pessoa simboliza o reconhecimento de todos os barrozões que vêem neste empresário. Um homem jovem, um homem da nossa terra, que veio para aqui em circunstâncias difíceis, mas que graças à sua inteligência e ao seu dinamismo, conseguiu pôr de pé este imenso património, este verdadeiro império, onde emprega 80 pessoas, parte das quais provenientes do Conselho de Montalegre, e tem uma dinâmica empresarial de facto de fazer inveja, e obviamente que o presidente da Câmara de Montalegre rejubila com tudo isso. Está uma festa muito organizada, muito bonita, estou muito feliz de estar aqui, está tudo muito ótimo, muito obrigado a todos. O dia foi espetacular, foi um ótimo convívio, e para o ano espero estar cá novamente. Bastante animação, eram muitas pessoas, nunca pensei que fosse tanta gente. Desafiado pelo Sr. Augusto, e por um Sr. amigo da minha terra, e meu vizinho, cá vinha estar na primeira vez. É um encontro magnífico, que mostra bem o empreendedorismo dos barrosões, que mostra também a capacidade e a marca barrosã de juntar franceses e pessoas de todo o país, à volta desta mesa e deste convívio, num dia friado em França, que é o São Martinho. A festa do São Martinho é uma festa solidária, de um santo que reparte a capa para com o pobre. A partir daí o povo sempre entendeu que o São Martinho era para se encontrarem com castanhas, com vinho, às vezes vinho novo, que era para se encontrarem, para serem solidários, em conversas, em tempo e em comida. E por isso, o que aqui aconteceu é o São Martinho no seu esplendor. A alegria contagiante dos mais pequeninos invadiu o espaço que foi também cuidadosamente pensado neles. A diversão foi uma constante durante toda a noite. A música, a animação, a gastronomia foram uma constante durante toda a noite. Os convidados deixaram o seu agradecimento à família Caselas por esta oportunidade fantástica de participarem nos festejos do São Martinho, que, de uma ou outra forma, ficará nas memórias de todos. Correu muito bem, como sempre. Estamos aqui mais de um ano, nas festas das Castanhas, até pelo Caselas. Passou-se muito bem. Queria agradecer ao Sr. Augusto, à Isabel, filhos e todos os que participaram à organização desta festa. Comemos bem, vemos bem, a música estava presente, os amigos. E não faltou nada. E que se repite para muitos anos e que estamos cá juntos, como sempre. Sr. Amadou, bom dia. Bom dia. O que você acha da fete da TPL? Ah, super. Esta ano, tu as batido todos os recordos. Ah, sim, cada ano, a gente tem a impression que tu te amelioras. É como o bain, hein? É como o bain. Ah, sim, tu te bonifias com o tempo. Não, mas esta ano, todo mundo pode remarcar que ele não fez fio. É verdade. A gente tem até um show. É verdade. E esta ano, há muito mais de pessoas do que normalmente. E esta ano, francamente, l'organização foi de toda a beleza. Ele está ao-delá dos motivos. Ah, sim, sim. Não, não. L'organização, você pode dizer que você fez muito forte. E eu me perguntar como você vai fazer a ano próximo para lutar esta ano. Isso depende de meus clientes, lá. Ah, bem, vamos chamar o Nicolás que vem ano próximo. Nicolás, vem lá. Sr. Nicolás, bom dia. Ah, bom dia. Então, é verdade, vamos nos contos ao longo ano. E aí, eu espero. Ah, bom dia. Eu espero, eu espero. Vamos fazer uma pequena entrevista para o próximo. Eh, bem, em tudo caso, obrigado Augusto de me ter convidado. É verdade, como disse Amadou, de ano em ano, é melhor para o melhor. Foi muito bom este ano, e, francamente, obrigado. Obrigado por esse momento anual que tu nos acordas. E, francamente, obrigado a você. Porque é verdade, é um momento de convivialidade, um momento de compartilhar. Obrigado, é bom. Obrigado a você e até a ano próxima, esperamos. Voilà, obrigado a você. E eu espero que tu me conviveras. Gostei muito. Gostei muito. Muito agradável, muito convito, muito convívio e tudo. Ótima noite, São Martinho, aqui na Caselas. Muito obrigada, Sr. Augusto, por tudo nos ter convidado. Passamos uma noite muito linda. Obrigada. Antes já queria desejar muitas felicidades à TPL Caselas. É a segunda vez que eu cá venho. Estive cá no ano passado e queria desejar muitos parabéns e boa continuação a essa linda empresa familiar. E pronto, eu que sou vendedor de máquinas, eu espero continuar muitos anos a trabalhar com essa empresa. Um grande obrigado e boa continuação. Este ano foi demais. Este ano foi demais. Ficaste feio com o meu caralho, foi demais no meu. Pois, pois fiquei. Muita gente. Foi espetacular. Foi um dia feliz, como aos outros anos, que já tens cá vindo também. É um prazer tocar porque merece. Esta pessoa merece. Vim aqui tocar para os meus colegas, porque eu vejo-os tristes durante a semana e hoje vi-os todos alegres. Não sei se fui eu ou foram as garrafas, mas ao menos estavam todos contentes. Eu agradeço a toda a equipe da TPL por esta muito, muito boa noite sobre o tema do chateiro de São Martinho. Todo mundo foi muito bem convidado e foi muito, muito legal. Toda a noite foi muito impecável. Muito obrigada por toda esta noite. Até mais e até o ano próximo ano. Na Autarca de Montalagre, Orlando Alves fez questão de enaltecer não só os festejos do São Martinho, da ATPL-Cazelas, como também o dinamismo da família Cazelas, esperando que, em breve, possam também, por terras de Barroso, fazer algo que é raro nestas últimas décadas, investimento privado. E quem me dera a mim, que ainda sobrasse também um bocadinho da sua inteligência e do seu conforto financeiro, para fazer investimentos na nossa terra, como tem vindo a fazer, mas que eu espero que potencie ainda mais, porque há ainda muito, felizmente, na nossa terra, onde aqueles que nela acreditam podem e devem investir. E eu, obviamente, sei as capacidades do Augusto Cazelas e sei também o grande amor que ele tem pela sua terra natal e estou também em tentar envolvê-lo em investimentos que serão, naturalmente, muito importantes para o futuro de Montalagre e das terras de Barroso. A empresa, que já é habitual fazer o serviço dos assados e grelhados, foi com enorme satisfação que, mais uma vez, mostrou o seu melhor no São Martinho da ATPL-Cazelas. Já é o quarto ou quinto ano, não sei, que fazemos aqui o serviço para a ATPL-Cazelas e temos feito o porco no espeto, bitela, hoje fizemos um porco no espeto, bitela assada, no forno e salmão no forno. Batata a morro e gratão e feijão verde. Como você viu, correu super bem, como você viu, foi um grande prazer estar aqui. Augusto Cazelas satisfeito com os festejos da sua empresa neste dia tão especial. Agradeceu a todos os que colaboraram para que o São Martinho fosse, mais uma vez, a referência da ATPL-Cazelas no que diz respeito à partilha, ao convívio e ao bem-estar. Espero que esta festinha tenha corrido bem, que seja do agrado de todos vocês, que estejam satisfeitos, que tenham bem comido e bebido. E só queria agradecer ao pessoal da casa, choferes, empregados, que tudo faz parte da contabilidade, secretaria, aos clientes, amigos, à minha esposa e filhos. Ao presidente da Câmara, ao nosso padre Tolkien, João Xavier da ATB Barroso, João Vitorino e namorada e muitos mais que estiveram presentes, que participaram à festa, ajudaram também, embora viessem participar, também ajudaram. Um muito obrigado para eles. E daqui a um ano estão todos convidados para cá tornarem-lhe um bem-aja, um bom fim de ano que temos quase no Natal e até ao ano, se Deus quiserem. Obrigado a todos. Que assim seja, em 2018, São Martinho em França é na ATPL-Cazelas. A Isabel e o Augusto convidam familiares, funcionários, clientes, colaboradores e amigos para um dia inesquecível nos festejos do São Martinho. Um ambiente saudável, onde o bem-estar impera, tudo pensado ao pormenor. Espaços criados para crianças, a gastronomia e a animação fazem a delícia de todos os convidados. A harmonia, a entreajuda são alguns dos sentimentos que se vivem neste dia tão especial e feriado na República Francesa. Esperamos ansiosamente, a Festa das Castanhas, como por estes lados é apelidada, em 2018. Justo, à sua maneira que o caracteriza, não quis deixar de fazer um má-chega, a quem de direito merece. O ambiente de hoje foi trabalhar, como tu estás a ver, que hoje não é dia de São Martinho. E o São Martinho já foi há dois dias, está bem? Ora, se fizesses o teu trabalho como devias ter feito no dia de São Martinho, tinha falado bem, estava bem apresentado. Hoje estou aqui como trabalhador e o São Martinho acabou. Agora é trabalhar, que é para o ano fazemos outro.